E aí Clã Sheldão aqui, hoje a gente está vindo com Vampire Survivors Roguelike, PC e eu acho que vai sair para consoles Foi um presente aí do nosso amigo do Discord, Gustavo Vou dar uma jogadinha Vou pegar o Antônio Tem a Imelda aqui, o Antônio e o Imelda começam Você começa o jogo com elas E você vai abrindo, né? Abrimos a Pasqualino, o Genaro E os outros? A gente ainda não sei se abriu Vou jogar a primeira fase E com sorte vai funcionar A gente vai jogar uns 10 minutinhos só para mostrar Olha aí que é O jogo é isso aí, Isa Inicialmente, quando a gente ganha os presentes Por assim, está de zoeira, né? Está de zoeira, não pode ser E aí Pegamos, instalamos, vamos jogar um pouquinho E aí se passaram 8 horas de eu jogando isso sem parar Ela jogou extremamente viciante E aí você vai matando os bichinhos Pegando os cristais e ele vai dando upgrades Você vai escolhendo os upgrades A gente pegou já um... Não lembro, fui falando, esqueci de clicar Vamos pegar aqui o Rune Tracer Que é uma runa que vai... Vai nos inimigos E vai atravessando é tudo A gente pegou o Alibu Que é tipo um campo de força Extremamente... Extremamente bom aí Conforme você vai avançando Para controlar grandes multidões de inimigos Também tem aí... Coisinhas que você pode quebrar Para ganhar ouro Faca, aumentar o dano Trovão Aqui é o primeiro inimigo mais pesadinho Que a gente enfrenta Normalmente esses inimigos Com destaque Eles... Derrubam um baú Que te dá ouro Vamos lá Vários... Vários negócios Vamos usar... Bola de fogo Olha lá que maravilha Estacional A bola de fogo eu gosto Porque dependendo do lado que ela atira O Fargo vai avançando Você consegue avançar Então se a tela ficar muito cheia de inimigos E saem as bolas de fogo Você consegue... Um espacinho Para não tomar um desacerto muito grande Também tem o mapa Mostra aí... As coisas que tem Tem uma caveira ali Vamos para o lado da caveira Vamos aumentar mais um... Mais um chicote de vinho aí Do nosso personagem O personagem pode ficar HP Ele pode ter uns frangos Igual esse Olha lá O alho é muito bom Para conter isso aqui Sensacional Vamos aumentar a duração das armas Vamos coletando Coisa que não acaba mais Aumentar o dano do Escote Vamos lá em direção Direção da caveirinha A gente já chegou Como a gente já jogou bastante O nosso personagem está um pouco mais forte do normal É um pouquinho mais difícil Quando eu começo a jogar Você vai juntando os ouros E você compra upgrades Que são permanentes Mas os upgrades Que sim Que a gente está atualizando Conforme sobe o XP Esses são perdidos Para sempre Estão subindo No caso está ventando Para dedéu Os inimigos são morceguinhos Agora já pode ver Que está evoluindo Para esqueletos O negócio não para É ficar atento também Com o cenário Que tem Às vezes O cenário pode te impedir De se mexer Muito cuidado Estou querendo ir lá no esqueleto Falta ainda bastante Eu juro que Quando eu comecei a jogar Eu falei assim Nossa Parece que foi feito No RPG Maker 96 Talvez tenha sido Mas é bom É bom É divertida Vou derrotar só essa Só esse morceguinho aqui Maravilha Por favor Derruba um baú para mim Aí É um baú Água benta Ui Deu sorte De abrir um baú já Épico Nem sei se é um baú Épico Mas é um baú De qualidade Intermediária Dá três upgrades E uma quantidade Boa de ouro Nossa Maravilhoso Maravilhoso Água benta Já vai chegar A trucir danos Cria áreas Com dano Você pode usar Essas áreas A seu favor Se estiver muito difícil Você vai ficar dentro Duma Os inimigos vão Tomando desacerto Tá o alho Gosto muito Do alho Dá um desacerto Consistente Nos inimigos Já foram Quatro minutos Nem parece Porque esse jogo Ele devora a sua vida Agora tem fantasminhas Tem umas As moedinhas Tava quase lá Tava quase lá Eu acho que é tipo um chefe Não tenho certeza Conforme o tempo passa Aparece Esse círculo De plantas Plantas carnívoras Tipo um mini Boss No meio Que é um gafanhoto Cadê Cadê o gafanhoto Ali Da hora Tá Da hora Ó Tô usando o negócio Em nosso favor Mais uma caixinha Essa caixinha é normal Mais poder de fogo Quase lá na caveira Tem que sempre observar o mapa Porque tem umas coisas Que são obrigatórias Que tem que ser feitas Para avançar E para Novas áreas Tô achando que tem nada Que a gente veio aqui A toa Essa perda de tempo Nossa Até aqui em cima Foi uma boa não Viu Porque você tem que Coletar XP Continuamente Se você ficar fraco Você não dá conta Aqui ó A caveira Aumenta Vai Vai Isso aqui só Só deixa os inimigos Mais fortes Não vi vantagem Nenhuma nessa arma Será mais o projeto Podia ter negado Mas eu aceitei Qual que é a próxima coisa Tem uma interrogação Para lá Vamos lá Do nada Do nada Começa a brotar Olha o agafê Derretendo Olha o agafê Não deu certo Não deu certo Do nada Travou na tela Inicial Tô com medo Desse aqui também Acontecer a mesma coisa Então vamos jogar menos Vai dar ruim Por favor um franguinho Por favor um franguinho Só estamos achando ouro Olha o que eu falei Para onde o fogo É um bom lugar para avançar Mais uma caixinha Beleza Quando chega a nível 10 Essas armas Ficam incríveis Eles viram um negócio Que Uns fogos de artifício Na tela Vamos dar o dano Em 100% Então faz o lado Não é obrigatório fazer isso Eu acho que o relógio Também não registra O tempo real Que maravilha Tem que ir dando Dibre nos bichos Ah um franguinho Olha que beleza Queria de natal Vendo que os bichos Vão ficando pesados Como a gente não pegou Quase XP Nosso personagem Tá fraquinho Eu queria Ali o coração Amigos pesadíssimos A gente ainda não achou um upgrade Um upgrade Um upgrade não Tem um item que puxa Toda XP Você que caiu em volta Para o seu personagem Toda 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 Pode estar em qualquer lugar do mapa Tá quase dando 10 minutos Tá quase dando 10 minutos Ah não Tá muito longe Deixando os inimigos Deixando os inimigos para trás Tudo que eu quero É chegar na interrogação Aí tem isso aqui também Que congela os caras O chefe aqui Não vai dar Acho que vai dar ruim Um baúzinho Os efeitos são até bonitinhos Mais um nível para runa Acho que nível 3 O personagem já já vai O alho é bom Mas tem que cair mais Daqueles itens Olha isso Tem que subir em cima Da água benta Água benta Que vai salvar a gente Tomamos Ah não Não tomamos Não tomamos Comentário é dos ataques Bom Eu achei que a gente Não iria sobreviver Tem um franguinho ali em cima Tem um franguinho ali em cima Tem dois o cooldown Isso é bom Franguinho Ó O raio tá fazendo trabalho vai dar ruim, tem uns lobisomens agora que eu vi e nessa a gente jogaria em minuto jogando 12 já, é difícil viu, parar de jogar é difícil é quantos cristal olha, deu dois, três, quatro, cinco nossa, nossa, nossa o gol hein olha isso agora, que beleza nosso personagem tem tipo uma chance que ele pode cada upgrade, caiu outro upgrade, não sei se foi entendível que eu disse vixi, pegamos um negócio que eu não queria não, eu estou efeito, falei bobagem só usar água benta, olha que beleza só usar água benta, olha que beleza olha a minha nossa não sei se vai dar não os lobis estão muito afoitos ai 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 tá bom, tá bom, acabou não chegamos na interrogação infelizmente eee game over é legal a gente foi mal nessa run mas não tem problema faz parte e ai é você com dinheiro faz os power ups a gente já está bastante fortão e é isso aí pronto comprar um negócio é caríssimo é isso aí pessoal a gente vai encerrar por aqui gostou, deixa o like se inscreva no canal durante nossos vídeos a gente joga jogos de Metroidvania recomendações esse é um jogo indie é um roguelike é é bom, baratinho vale a pena testar e perder um pouco do tempo deixa um comentário para a gente se a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo fica assim, até o próximo vídeo e vamos lá tchau